E o homem de 25 anos foi morto a tiros em Lagoa Formosa. O crime aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, no bairro Nossa Senhora do Rosário. A vítima foi atingida por três disparos. Segundo informações apuradas pelo repórter Vandelei Gontijo, a vítima estava na varanda de uma casa que é ponto de uso de drogas. Dois homens chegaram de carro, abriram um portão, invadiram a casa e atiraram diversas vezes contra a vítima. Gustavo Luiz Brito da Costa, de 25 anos, foi atingido na cabeça, ombro e nas costas. Ele morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada para buscar indícios que possam ajudar nas investigações. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, o IML de Patos de Minas. A polícia militar faz rastreamento para tentar localizar e prender os envolvidos nesta ocorrência. A polícia militar faz rastreamento para o Instituto Médico Legal, o IML de Patos de Minas. Obrigado.